E aí galera, beleza aí com vocês? Então, hoje já estamos aqui quase na quinta-feira, né? Mas ainda é quarta e vou falar do lançamento mais esperado do ano que aconteceu aqui nessa quarta-feira. Sim, tivemos o novo OnePlus 6. Realmente ele veio com todas aquelas especulações que a gente já via, né? Snapdragon 845, 6 a 8 GB de RAM, memórias, né? Memórias internas de 64 a 256. Rapaz, muito massa, muito massa. Então, olha aí essas imagens, um aparelho bem bonito. Então, vou falar um pouquinho, né? Vocês já viram aí algumas das configurações dele, vamos falar mais. Por exemplo, a tela tem o notch, é aquele que a gente já tinha visto nas especulações. A tela dele é 6,28 polegadas, é uma tela HD, muito bonita, né? A gente já sabe que é de AMOLED, muito bonita a tela da OnePlus. E tivemos o sensor traseiro, ele teve uma mudança. Antes tinham os mesmos megapixels, agora não. A lente principal tem 16 megapixels e a segunda lente tem 20. E as duas são 1.7 e ele tem um pixel maior aí, deixando as fotos noturnas bem melhores. Então, o aparelho que veio aí é o top das galáxias, né? Vem bater com todos os outros aí de frente e o preço é bem menor do que a gente comprar, por exemplo, um S8, né? Ou S9, então é bem mais barato. Mas a única coisa que assim, que não mudou, que ainda continua a mesma, é a bateria de 3.300 mAh. Mas o AMOLED gasta bem menos do que LCD. Mas o aparelho sim é tudo de bom. O leitor de impressões digitais continua atrás. E é por causa dessa tela, dessa nova proposta de tela. Então ele tem que ser atrás, mas ele é um pouquinho mais baixo, né? Não, você não vai confundir com a câmera, não vai tacar o dedo aí na câmera. Então o aparelho é muito bom, muito top. O diferencial também do aparelho é que ele é a prova d'água. A gente não sabe bem qual o tipo de... a especificação, né? Dessa proteção. Não sabe se é IP67, se é IP68. A UMPLUS não falou. Então, sem saber disso, a gente não sabe se ele é só contra respingos ou se ele pode ser mergulhado debaixo d'água. Mas aí é uma boa opção. Ele tem a traseira de vidro, né? Mas parece que a UMPLUS também prometeu trazer uma versão com ele, com a traseira toda de metal, né? Ele ser metal, full metal. Então, para aqueles que são mais desastrados, é bom. E não sei se eu vou conseguir aqui, né? Eu quase consegui trazer o 5T para cá, né? Para a gente fazer o teste, mostrar aí para vocês. Mas infelizmente eu não consegui, dei uns problemas aí. E o 6, eu não sei se eu vou conseguir. Espero que sim. Então, valeu galera e até a próxima. Tchau! E aí Obrigado.